Pra sofrer, pra sofrer, pra sofrer, Thaynay e Lil Biro. Bora, Birão, fazer um fixe. Duvido. E o Galego tá se comportando? Galego tá se comportando sim. Ele tava lá em casa ontem. Eu tive que trazer ele aqui porque ele não sabia dirigir, gente. Temos que ensinar. Ah, o Biro não. Ai, meu pai, tô confundindo os nomes. O Galego a dirigir. Porque ele não sabe dirigir ontem. Ele ficou lá em casa até 5 horas de manhã esperando. Alguém vim buscar ele lá. Eu fui e trouxe ele aqui e peguei o Vitor. Essa vida é louca. Por que que eu tô escutando uns barulhos esquisitos? Vocês estão escutando também, tipo, um retorno, um negócio assim diferente? Será que tá tudo certo aqui ou eu fiz algum cocô? Ah, não sei.